Olha só essa história aqui, no último sábado, uma mulher residente no bairro Jussara estava saindo para trabalhar em sua motocicleta. Quando próximo à sua residência, ela foi abordada por dois homens, um com capacete e outro sem. O que estava sem o capacete se jogou de frente à moto da motocicleta com uma arma em punho, provavelmente uma pistola, segundo a ocorrência, e apontou para a vítima e exigiu que ela entregasse a motocicleta, uma CBX estrada de cor azul, placa HTW0527. O crime aconteceu na rua do Viva Vida, tendo os autores seguido sentido a Avenida Leão 13. A vítima estava com o celular, porém apenas a moto e o capacete de cor preta foram levados. Isso, de fato, aconteceu no sábado. E de sábado até hoje, a polícia vem fazendo rastreamento, porém, até agora, a moto não foi localizada. Quem tiver informações desta motocicleta, ligar no 190.